O casal mora nessa casa e eles começaram a discutir no momento que se preparavam para sair. Essa briga começou ainda dentro de um carro. Essa mulher, mesmo ferida, contou para os policiais que essa briga começou por causa de dinheiro, cerca de 4 mil reais. Bem aqui nesse ponto, no meio da rua, ela foi atacada. Ela percebeu que o marido estava com uma faca, tentou fugir, mas não conseguiu. E ela foi atingida com mais de sete golpes. Essa vizinha viu tudo. Quem via eles, apesar de pouco tempo que morava aí, pensava que era um casal normal, assim, não tinha discussão nem nada. Em tanto que a gente assustou muito aqui, os moradores, tudo, né? O homem foi preso minutos após o crime, ainda próximo ao local. Foi dada a voz de abordagem, o indivíduo, ao avistar ali os policiais, jogou essa faca ao solo e tentou evadir correndo a pé. E os policiais conseguiram, no quarteirão seguinte, realizar a abordagem, a prisão aí do indivíduo. O suspeito foi levado para a Delegacia de Polícia Civil. Ele foi autuado em flagrante por tentativa de feminicídio. E a vítima foi levada para o Hospital Estadual de Jatai, em estado grave.